A gente da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil entende que o ente municipal é o ente mais importante do nosso sistema nacional. Então a gente trouxe para eles hoje informações importantes sobre como funciona o sistema, como eles podem obter recursos, como eles podem ser capacitados gratuitamente e ainda acessar boas práticas de municípios de sucesso de todo o Brasil. Nós que vivemos na região sul, principalmente na região do Médio Vale de Itajaí, nós somos acometidos de várias intempéries climáticas, de enxurradas, de ventafais. Então assim, por muitas vezes nós como prefeitos necessitamos do auxílio da defesa civil, principalmente na questão de busca de recursos federais. Cada um dos painéis, cada uma das arenas que nós estamos participando aqui na marcha dos prefeitos, ela soma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.